Oi, e aí? Eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Radar. A partir de agora, muita música, informação no programa de todas as tribos, aqui na TV pública de todos os gaúchos e gaúchas. E tu confere tudo isso graças ao sinal digital da TVE e também da internet no endereço que tu tá vendo na tela. Entra no site, clica na aba TVE ao vivo e pronto, nos assiste em qualquer lugar da face da terra. Não esquece também que tem as redes sociais, Insta, Twitter, YouTube e Face. E no programa de hoje tem uma entrevista sobre um concurso para cartunistas e mídia livristas. E como sempre também, música no estúdio. Cece Pássaro tá aqui com a gente. Vamos ouvir? Brisa tensa, atravessa os poros, abessa os olhos, são guias nublados. Mais um concreto, enjaulando os corpos, relógios da lógica, pátria, cal, paralisando a própria sura. Sutil, solto, fio da navalha, cê não sabe se vaza ou fica, vagando sem sair do mesmo lugar. Brisa tensa, atravessa os poros, abessa os olhos, são guias nublados. Brisa tensa, atravessa os poros, abessa os poros, abessa os poros, abessa os poros, abessa os poros. Brisa tensa, atravessa os poros, abessa os poros, abessa os poros, abessa os poros. Brisa tensa, atravessa os poros, abessa os poros, abessa os poros, abessa os poros. Distrações pra tirar da rota Amor tecendo o fogo que soca É a chica centrais de arame Medo sufocam na fase da planta Raiz cessará somente algum ano Portalha de dias passados Você não lembra de quase nada Eu me despego sobre os nossos pés E a dor de cada vez Se as eras espereira é seu nome Acima de nós volúveis Abrindo o sol De um peta sanguíno A terra Sente ela vibrar Ouve o que ela falar Como que ela te dá Deixe o sol te saudar Sente a lua guiar Ouve o vento soprar Como que ele te dá Sente a terra vibrar Deixe o sol te saudar BYE! 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 Você passa animando Nossa tarde com as suas batidas Aqui no radar Daqui a pouco tem mais Agora a gente fala Da Associação Varanda Cultural Que está ativando o concurso Voltado a cartunistas E mídia livristas Para imprimir suas publicações Aqui para falar mais Estão Cristiane de Freitas E Leandro Dólia Tudo bem? Bem-vindos! Muito obrigada pela oportunidade Então para a gente é uma alegria Pois é, como é que é Como é que é surgir Essa iniciativa Voltada aos artistas Então O Varanda Cultural Desde que foi fundado A gente trabalha em parceria Com os cartunistas A gente tem um A gente fez um jornal Que era o Varanda Cultural Minha Mídia Livre E desde então A gente tem essa parceria Com o objetivo De divulgar os nossos artistas E o concurso Ele é uma alegria Justamente por isso Porque agora a gente Comemora 15 anos Do Varanda Cultural E a gente está lançando Esse concurso Para jovens Na verdade Para novos cartunistas A partir de 18 anos de idade E também para artistas Que já tem uma estrada Mas que também Nunca tiveram a oportunidade De fazer uma publicação individual E Leandro Assim, tu como cartunista Que tipo de oportunidade Tu vê para esses novos artistas? É imensa a qualidade Desse concurso Porque é um concurso Que é do Engital de 2012 Que está sendo posto Em funcionamento agora E a oportunidade De ter um material impresso Contigo É uma chance De participar de feiras De eventos De visitar agências De publicidade O material impresso Ele é importante Como meio de diálogo Você precisa desse instrumento Para conseguir entrar em contato Com seus futuros clientes Com seu público Para talvez até mesmo Começar a formar Uma mesa de artes Próprias Se você faz história em quadrinhos Das feiras de quadrinhos Que acontecem muito Feiras de cartoon E que comece a usar Aqueles que ganharem ou não Um concurso Usem o meio impresso Como forma de divulgar O seu trabalho Forma de conversar De dar de presente Para um amigo De dar de presente Para um publicitário De vender Numa feira Numa evento E quem sabe até mesmo Começar uma linha De publicações Porque o quadrinho Independente do Brasil E o cartoon Independente do Brasil É fortíssimo Dentro principalmente Das feiras Como a Comic Con Ou de feiras de arte Ou feiras do livro Então existem Uma série de oportunidades No Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul Deve ter mais de 100 feiras Do livro acontecendo Ao mesmo tempo E essas 100 feiras Do livro Seriam uma chance De você pegar O seu material impresso E dar palestras Vender para escolas Enfim É uma grande oportunidade Mesmo que a Varanda Cultural Vem trazendo para nós É importante então Ter o material aí Impresso E qual é a premissa Do concurso Quem é que pode participar E o que é que vai ser julgado Critérios Conta um pouquinho O concurso então Como eu havia dito É para pessoas A partir dos 18 anos de idade Que não tenham Ou novos cartunistas Ou cartunistas antigos Que não tenham Uma publicação individual São três modalidades Cartoon Histórias em quadrinhos E mídia livre No nosso Face Ponto de cultura Varanda cultural Lá tem o regulamento Também Que as pessoas Podem acessar O que mais Que a gente A gente pode mostrar Aqui também Algumas publicações Câmera dois Aqui São publicações maravilhosas Esse jornal Do Varanda Cultural Que eles fizeram De maneira independente Eles estavam comentando Há pouco Foi um jornal Que eles fizeram Independente Sem contar com recursos E agora a Varanda Está oportunizando Que os novos Tenham recurso Para fazer as suas próprias Primeiras publicações Então realmente É um concurso raro E os professores Principalmente Que falem para os seus alunos De faculdade De ensino médio Que é importante Que eles participem Desse Que as pessoas Podem acessar O ONG Varandacultural.wordpress.com E lá tem tudo O regulamento Está todo direitinho Claro E outras iniciativas Da Varanda Para esse ano Ah O Varanda Cultural Dentro desse projeto Que é conexões Artísticas e sociais A gente está fazendo Alguns vídeos Que também Quem quiser acessar Pode acessar O nosso site Para ver esses vídeos Com teatro de bonecos A gente trabalha Também com Ministra oficinas A gente tem uma parceria Com a Cidade de Triunfo Então a gente Ministra muitas oficinas De teatro E a gente está iniciando Um espetáculo De teatro de bonecos Também Para a estreia No final do ano E que São essas As nossas atividades Muito bem O pessoal pode seguir Também no Face Né No No Face E a Grafar Também Tem redes sociais Agrafir Associados do Rio Grande do Sul Periodicamente A gente faz encontros No Tuti de Ordem No Clube de Cultura Nós temos Página No Face O página da Grafar E querendo entrar em contato Conosco Nós temos Essa página De Facebook E nós temos Perfis antigos Da Grafar Onde nós congregamos Mais de 100 cartunistas Gaúchos Também temos O grupo de WhatsApp Aquele que entrar em contato Com a página da Grafar No Face Pode integrar Esse grupo De cartunistas gaúchos Para tentar fazer Esse diálogo De integração Entre os artistas gráficos Do Rio Grande do Sul Que nós temos Uma tradição muito grande De arte gráfica O primeiro cartunista Do Brasil Araújo de Porto Alegre É de Porto Alegre É da Zona Sul De Porto Alegre Começou a produzir Em 1870 E vamos seguir Essa tradição Lembrar então Que o concurso Tem inscrição Até 12 de março E aí o pessoal Entra ali no Face Ou no site da ONG E aí descobre mais Concursovaranda Arroba gmail.com Show de bola Obrigada Cristiane Leandro O radar agora Vai para o intervalo Bem rápido E logo Retorna com música E aí интерес E aí Tem Rick E aí E aí E aí E aí Tudo que é, não é também O que deixou de ser, será agora Toda entrada é saída Embora o que se saiba é o que ficou à porta Todo o universo em pé se lança Sobre o vento, óleo sem pudor nem raiva Quando o meu flex em verso olhar A ele rende um não sei que eu te dou Clarão dessa manhã lunar insônia Enferro e negro Do véu azul de noites distantes Tudo que é, será depois Mesmo sem citar por si Mesmo que ocaso a casa A porta fecha e não se fale sorrir Toda casa é um caso estranho E se não for a vento Ele escorrerá E inverterá o sol no grande sumidor E se vier à tona não se lembrará Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Clarão dessa manhã Luminar insônia Enferro e negro pé azul De noites distantes De noites distantes Se a Babilônia não cair Se o vento não soprar Se a pedra não ruir E o sofrimento perdurar Se a Babilônia não cair Se o vento não soprar Se a pedra não ruir E o sofrimento perdurar A Babilônia eu sei que vai cair Já me leve porque eu quero fugir Já não sei mais o que estou fazendo aqui Barra direto dos estúdios Ativo o cansaço, faço como o rei do cangaço Feito de carne e osso, mas com punhos e aço Faço parte dos que tomam minha iniciativa E se tentar me destruir Utiliza-me esquivar Clarão dessa manhã Luminado e insônia Inverno e negro Véu azul De noites distantes E noites logistics Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Entrei ao vivo para todo o planeta, como você mencionou ali. E a concepção, fazia horas que eu queria introduzir na banda elementos mais eletrônicos. E aí surgiu a oportunidade a partir do convite para uma rodália. E aí, por questões de line, enfim, convergiu a minha vontade e a disponibilidade do festival de trazer esses elementos. E você mistura um pouco de brasilidade também. Tem nomes brasileiros que te inspiram? Nomes eletrônicos? Como é que você faz essa associação? Olha, tem me inspirado atualmente, além de várias referências mais antigas. Referências da nova MPB, como o Duda Beat, como o Teto Preto, como a Letrux, que são artistas que estão aí despontando e que trabalham com essas sonoridades. Talvez uma nova antropofagia. E nas letras, como é que é, em meio a tanto caos, na vida, falar de coisas mais naturais, coisas que são intrínsecas às pessoas? Então, a letra, eu acho que ela expressa um pouco dos meus conflitos de estar entre a urbanidade e a natureza, de reconhecer. Acho que são muitas minhas angústias, assim, passando, assim, para a poesia, né? E é nessa concepção, então, que tu vai te apresentar no Morrodalha? É nessa concepção, né? É te falar da natureza que a gente é em meio ao caos, assim, resgatar, né? Minha ideia, minha intenção é resgatar em mim e, a partir da minha expressão, né? Convidar as pessoas a se resgatarem enquanto seres da natureza. Bacana. E como é que tu vê, então, ir para o Morrodalha e participar junto com outros artistas? Essa semana a gente está recebendo bandas e projetos que vão participar lá, enfim. É uma energia boa, né? Estar no meio, assim, de descentralizar também as suas apresentações. Tu ir para um lugar, tu vai encontrar pessoas, ouvir sons, né? É, eu vejo como uma linda oportunidade, não só, mas também de estar expressando a minha arte, mas, como tu mencionaste, assim, de entrar em contato com vários artistas e de curtir o festival também. Porque o festival é uma grande festa, assim, né? O Morrodalha, além dos shows, ele tem oficinas, vai ter uma tenda de cura esse ano. Então, acho que até o trabalho dialoga bastante com o festival. Estou muito feliz de participar. E o que é que vem aí depois do festival, assim, para o ano? Gravações, apresentações? Depois do festival tem o lançamento de um single, que ainda não tem data marcada. Então, eu não posso anunciar. Mas entre maio e junho vai ter um lançamento oficial com um show num lugar que está quase certo qual é, mas ainda também não posso falar. Está bem, está vendo, né? Sim, estamos produzindo. E, bom, o pessoal pode te encontrar em redes sociais, te ouvir no streaming. Como é que... Onde é que o pessoal te vê? O pessoal pode me encontrar no YouTube, né? Tem a página CC Pássaro no YouTube. No Instagram também, arroba CC Pássaro. Facebook, CC Pássaro. Bem fácil de encontrar, é só botar C-E-C-E. É, com acento, pássaro. E também pode me encontrar no SoundCloud, né? E o que é que tem lá? Tem algumas gravações do teu trabalho mais com outra linguagem, desse mais eletrônico? Sim, tem gravações do meu trabalho, mas com uma linguagem mais acústica, assim. Está bem, então, o pessoal que acesse lá, né? E vai poder te ouvir mais um pouquinho. Bem-vindos e muito obrigada por terem vindo aqui. Eu que agradeço, Patrícia. CC, então, e uma última informação, faleceu nessa tarde, aos 83 anos, o grande cineasta brasileiro José Mugica Marins, o Zé do Caixão. Ele estava internado em um hospital em São Paulo devido a uma broncopneumonia. José Mugica é considerado pela imprensa internacional um dos grandes artistas de terror do cinema. Ele deixa um legado de quase 70 filmes em que participou como diretor ou ator. O radar deixa os pêsames pela perda dessa grande referência do terror. A gente vai ficando por aqui. Se tu perdeu o programa ao vivo de hoje, ou quando tu ligou a TV, ou te conectou e já tinha começado, não perde a reprise às 9 horas da noite. Na sequência, tu fica na companhia do consumidor em pauta. Então, não sai daí, não desligue nem troca de canal. Tchau, beijo, boa noite e bora de mais música CC Pássaro. Na tarde estúpido clara Um labirinto de nuvens assombra o sol Vozes e cruzes veladas Cruzam cinema aranhado O espelho do carro Sobre escaltadas calçadas Pálidas caras Disfarçam sentirem-se iguais Quais, iguais, 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 iguais De lábios que não se veem, não se veem Suavemente vibravam, contates que não são nada Sobre escaltadas, calçadas Vítimas raras respiram o ar O ar é feito, 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 feito um novo ar O ar é feito, feito, feito... Corto o cabelo, compro ouro 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 As vezes não me resta nada, as vezes não me sinto inteiro As vezes só me resta um pouso, as vezes só me resta um choque As vezes só me resta um rezo, 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 rezo Eu rezo Eu rezo Eu rezo Assigno Deus no pensamento 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 Seca! 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 Seca!